Fala meus amigos engravatados, estamos de volta para mais um vídeo tutorial e no vídeo de hoje nós vamos ensinar um nó que se chama Murrell este nó, assim como o MeroVidian, ele é aconselhado você usar com um colete com um colete, com um blazer, alguma coisa que possa tampar a parte final aqui da gravata porque o visual pode não ficar muito interessante, é mais para ser visto aqui na região do colareio Bom, mas antes de começar o tutorial, eu gostaria sempre de lembrar vocês, meus amigos para curtir a nossa fanpage, a fanpage do Engravatando lá no Facebook o endereço está aparecendo aí na sua tela, tem um link também na descrição curte lá porque toda terça e toda quinta tem posts bem legais sobre curiosidade, sobre dicas de gravata que eu tenho certeza que vocês vão gostar então, agora vamos lá para o tutorial para vocês aprenderem a fazer esse nó muito legal Esse aqui é o nó Murrell, olha que bonito Ele é um nó bem simétrico, ou seja, faz esse triângulo aqui certinho e assim como o MeroVidian, ele fica com a parte fina da gravata na frente da parte grossa e dá um visual muito legal Então, vamos lá, eu vou desfazer o nó para vocês acompanharem o passo a passo Lembrando, pessoal, que por causa da inversão aí do vídeo essa aqui é minha mão direita e essa minha mão esquerda cuidado na hora de acompanhar o passo a passo para você não se confundir E bom, esse nó é feito com a parte fina da gravata então, a parte grossa nós não vamos mexer nela já vamos descer em uma altura desejável e vamos trabalhar só com a parte fina da gravata Bom, esse nó, o Murrell ele nada mais é do que o nó Windsor feito com a parte fina da gravata então, ele não tem muito segredo é bem fácil de fazer vamos lá primeiro passo, deixa aí a gravata grossa a parte grossa da gravata aí no meio parte fina por cima para o lado esquerdo ok? passou por trás e vai sair aqui no meio certo? e joga aqui para o lado esquerdo mesmo para o mesmo lado desse enroladinho aqui agora passa por trás e joga aqui para o lado direito passei por trás só puxei aqui para o lado direito e agora eu vou passar aqui pelo meio por cima pelo meio e vai tirar aqui atrás certo? olha lá, você já fez o triângulo aquele triângulo que determina a simetria do nó agora só passar a parte fina da gravata aqui pelo meio pelo lado esquerdo tampando o triângulo e jogar ela para trás e passar aqui pelo meio agora para finalizar o nó só passar aqui por dentro e você vai finalizar o nó dá aquela puxadinha segurando a parte grossa da gravata manda para cima dá aquela arrumada final e está pronto está pronto o nó você vê que ele nada mais é que o nó windsor feito com a parte fina da gravata ele vai ter o mesmo as mesmas as mesmas medidas a mesma simetria o mesmo visual aqui em cima do windsor só que como a parte fina da gravata fica por cima ele vai terminar assim o que não é muito legal não é muito bonito de se ver então com o seu colete você esconde aqui assim como o número o vídeo e é isso está pronto um nó bem simples de fazer e que dá um visual muito bonito se você tiver uma gravata contraste ou seja uma gravata que é parte dela de uma cor e parte de outra vai ficar muito bonito o nó vai ficar de uma cor e a gravata aqui a extensão da gravata de outra essa gravata minha ela tem é da mesma cor no finalzinho também então causa esse efeito aqui mas se a gravata for contraste inteira metade inteira de outra cor vai ficar a parte fina toda aqui o nó de uma cor e atrás de outra cor dá um efeito muito legal também é isso aí esse aí foi o nó Mural mais um nó bem legal para vocês não é mesmo e como sempre pessoal se você gostou desse vídeo dá um joinha dá um curtir e compartilha o vídeo nas redes sociais também para espalhar para todo mundo para que seus amigos também possam aprender a fazer esse nó bem legal e também não se esqueça de se inscrever no canal gravatando para receber toda semana vídeos novos com nós bem diferentes e bem legais de gravar é isso aí pessoal eu fico por aqui até a próxima semana e tchau